Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha também na playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. É como economizar, mas economizar muito, mas muito, muito mesmo. Eu já fiz vídeo falando sobre o assunto, esse é um complemento, por quê? Porque aquilo que eu falei não está sendo suficiente. A gente precisa economizar mais. Vai economizar? Vai, tá? O que eu falei nos outros vídeos, vai economizar, mas aqui a gente está falando de muita economia, mas muita economia, tá? A gente está com bastante barulho na rua, mas eu vou tentar falar próximo à câmera, vamos lá. Bom, é o recomendado a se fazer o que eu vou falar? Não, não é recomendado, não é recomendado mesmo. Vai estragar o ar-condicionado? Não, muito pelo contrário, tá? Vai até aumentar a vida útil dele, segundo quem entende. Mas e o ambiente? Esse aqui é o detalhe, o ambiente. Não é recomendado realmente fazer isso, né? Mas daí eu falei com quem entende do assunto. Não é recomendado, ok. Mas o que é melhor? Eu desligar ele, então? Deixa desligado? Vamos economizar? Precisa deixar desligado? Vamos usar o ventilador? Não, também não é legal. Por quê? Nada está bom. Aí fica difícil, nada está bom. Se liga do jeito que eu falei, não é recomendado. Se desliga, não. Daí também não é. Nada está bom, aí complica. Não, mas por que não pode fazer nada? Não, porque o ventilador, se tiver 40 graus, por exemplo, o ventilador vai continuar 40 graus. O ventilador não é ar-condicionado? Eu falei, não, você não pode fazer nada, vou usar só o ventilador? Não, 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 não. Mas daí a sua ideia é melhor, então. Para usar só o ventilador, eu falei, aí que eu queria chegar, aí que eu queria chegar. Por quê? Se você usar só o ventilador e está 40 graus, vai continuar 40 graus. Não é confortável isso. Não é confortável esse ambiente, segundo quem entende do assunto. Se você ligar o ar-condicionado no 18, colocar no 18, também não é confortável. É por incrível que pareça, não é confortável. A temperatura confortável entre 23 e 24 graus. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Isso é quem entende do assunto que me falou. Temperatura confortável entre 23 e 24 graus. Então, quer dizer, você vai colocar no ar-condicionado 23 ou 24 graus. Só que está 40 graus, por exemplo. Aí como é que faz? Imagina quanto vai vir essa conta. Aí você vai falar, ah, vai ser pouquinho, está marcado 18 kW no meu ar-condicionado, na etiqueta. Ah, no meu está marcado 22. Não, 22 eu consigo pagar. Será? Porque não é assim que funciona. Vocês leram direitinho a etiqueta? Precisa ler bem direitinho. Esses 18 kW, 22 kW, é se usar 30 horas. Você vai lá e fala, poxa, mas 30 horas é bastante, vai ser legal então. Não, não vai. Sabe por quê? Porque você vai usar 240 horas, 180 horas, é verdade, é verdade sim. Por quê? 30 horas parece pouco, mas não é por dia, é por mês, gente. O que vem na etiqueta é por mês. São 30 horas por mês. Ou seja, usando uma hora todos os dias durante 30 dias, vai dar 30 horas. Você vai usar para dormir pelo menos? São 8 horas. 6 horas que seja, vai ser 180 a 240 horas, tá? Você vai falar, mas eu uso 2 horas só, 2 horas e desligo. Então, segundo quem entende no assunto, não fica confortável também, porque uma vez que ele desligou, acabou. Acabou o conforto, vai aumentando a temperatura. Ah, mas eu uso o economic energy. Não, não vai adiantar. Não vai adiantar. Pode clicar para ver ou pode usar um alicate amperímetro. Você vai ver, não vai adiantar, porque essas economias, elas ficam 22, 23 graus, por aí, tá? Aí ele vai gastar 22, 23 graus. Ele não vai gastar 90% a menos só porque você apertou o energy. O energy, deixa eu ver. Eu estou com o controle aqui. Cadê o nome do negócio? Energy, esse daqui chama Energy Saving. Esse daqui, Energy Saving, é o controle aqui. Eu não vou fazer o foco com ele, que você não vai perder o foco lá do Energy Saving. Então, quer dizer, não adianta. Você fala, ah, mas eu estou usando o Energy Saving, vai vir baratinho. Não, não vai. Sinto muito, não vai. Estou usando só 2 horas por dia, vai vir baratinho, também não vai. Por quê? Porque além de não ficar confortável, segundo quem entende do assunto, porque vai desligar depois de 2 horas. Essas 2 horas ligadas, você imagina para baixar de 40 para 23. Tem gente que usa no 18. Ele vai ficar 2 horas aí na potência máxima, muitas vezes, até conseguir abaixar a temperatura. Isso vale para todos os ar-condicionados que eu vou falar, tá? Vale para inverter, não inverter, portátil, vale para todos, tá? Então, não tem uma fórmula mágica, realmente, de você conseguir fazer o ar-condicionado realmente economizar e o ambiente ficar confortável. Não, não tem. Aqui eu vou falar, não é maravilhosa. Não é maravilhosa também, mas dá. Dá para levar, vamos dizer assim, né? Dá para levar, vai economizar muita, muita, muita energia mesmo, tá? Mas, olha, recomendado é usar do jeito certo, tá? Aqui é só para quem realmente não está conseguindo pagar a conta. E tem muita gente não conseguindo pagar a conta, tá? E daí a pessoa fala, se tem que usar o ar-condicionado entre 23 e 24 graus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou... Então, aí que tá. Eu vou ligar o ar-condicionado para vocês verem. Vou repetir, é o certo. Não, não é o certo, mas é o menos pior para economizar energia. Deixar o ar-condicionado desligado seria o ideal, seria, mas com 40 graus, ventilador, aí fica complicado, tá? Aí realmente complica. Então, vamos lá, vou ligar o ar-condicionado. Ó, já tem duas coisas erradas aí. Uma, por enquanto. Não, tá vendo que tá 24 ali, ó? 24. Tá certo, 24 graus, tá certo. F1. F1 é a velocidade, apareceu agora há pouco. Não, não tá certo, F1. A aleta, deixa eu ver se tem no lugar certo a aleta. A aleta tá errada também. Tá errado, tá tudo errado aí. Com exceção da temperatura, tá tudo errado. Vamos ver. A aleta tem que ficar para cima. Não importa o ar-condicionado que seja, você coloca ela para cima. Olha lá. Para cima, toda para cima, tá? Velocidade. Velocidade, você coloca na média ou máxima. Média ou máxima mesmo. E temperatura, tá certo? Tá certo, mas se não dá para pagar a conta, o que a gente vai fazer? Daí a gente vai mudar essa temperatura. É o certo? Não, não é o certo. Mas, 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 né? Vamos lá. Então, vamos mudar essa temperatura para... Vocês não vão acreditar, mas é sim. 28 graus. Você vai sentar de brincadeira. Isso não é nada confortável. E eu disse. Eu avisei que não era o recomendável. Mas, calma lá, calma lá que a gente já vai deixar mais confortável. De 40 graus. Você prefere ficar com 40 graus ou 28? Eu prefiro 28. Eu prefiro 28 mesmo. Até 30. Se tiver 40 graus. Eu prefiro os 30. Mas não há dúvidas. E vai economizar, mas vai economizar muita energia. Muita energia. Eu conversei com quem entende. Por que você fala? Aí eu vou perguntar, mas por que você fala que você conversou com quem entende? Porque eu não entendo nada. Eu gosto de ventilador, eu gosto de ar-condicionado para me usar em casa. Mas não entendo nada. Por isso que eu pergunto para quem entende. Então, a pessoa fala, olha, dos 24 graus para os 28... Porque antes eu perguntava para os técnicos, eles falavam que não importava. Não importa. Agora os técnicos já estão se convencendo que importa sim. Então, sim. Funciona sim. Dos 24 graus, que seria o certo, você colocar em 28 graus, esses 4 a mais, 4 graus a mais, o ar-condicionado, demora bastante tempo para chegar. Ainda mais quando está em 40 graus, tá? E essa demora vai gastar mais energia, tá? Para manter esses 24 graus, ele vai gastar muito mais energia do que para manter em 28. É verdade. Acontece mesmo. Você vai falar, poxa, mas não é legal. 28 graus não está confortável. Tem gente que fica confortável. Eu não fico. Eu não fico. Para mim tem que ser em 22 graus. Mas daí eu coloco em 24 para economizar, tá? Como é que vamos fazer então? Como deixar confortável? Se eu não consigo pagar a conta com o ar-condicionado colocando em 23, 24, em 28 eu vou pagar a conta, mas não vai ficar confortável. Então, nós vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Você não está vendo errado. É isso mesmo. Deixa eu só ajeitar o PP aqui. Arnum. Arnum, mas tem que comprar arnum? Não, não tem que comprar arnum. Deixa eu iluminar ele para a gente ver direitinho. Qualquer ventilador. Não precisa ser arnum, não. Mas ventilador com ar-condicionado. Você está falando sério? Estou falando sério. Esse é um arnum ultra silêncio e força. Você acha que é VU40 que chama ele, tá? Tem o arnum VD40 que eu gosto bastante também, tá? Mas você fala, mas eu já tenho um mundo. Eu já tenho o Britânia, a Venti Silva. Não posso usar eles? É claro que pode, né? Não tem problema, tá? O importante é ter um ventiladorzinho. E sim, você vai usar o ventiladorzinho junto com o ar-condicionado. É sério? É sério? Aí que tá. Mas você não vai usar na máxima, não. Usa na média, na mínima, para dar uma economizada. Porque sim, o ventilador economiza também usando na mínima e na média, tá? Então vai ter uma economia ali no ar-condicionado e também no ventilador. Aí alguém vai perguntar, mas peraí, como assim? O meu ar-condicionado é dual inverter. Ele gasta só 100 watts. Eu vou botar um ventilador de 140 watts. Cadê a economia? Vai dar 240 watts. Você tem razão. Não é que você tem razão, mas você teria razão se não tivesse 40 graus. Esse aqui é o detalhe, realmente. O dual inverter, por mais fantástica que seja a tecnologia dele, eu acho fantástico. Ele é mais silencioso, mais rápido. Mas, quando se trata de 40 graus, aí complica, tá? Porque daí ele não vai gastar 100 watts. Ele vai gastar 1.000, 1.200, uns 800 watts, os de 9.000. Então, aí você não quer comparar 800 watts com 140, sendo o ventilador. E não vai gastar 140, porque você vai usar na mínima ou na média. Vai ser 80, 90 watts, um pouco menos. Não dá pra comparar, né? Quer dizer, uma hora só que fique ligado aí pra abaixar esses 40 graus, que vai dar 1,2 quilowatts ou 1.200 watts. O ventilador ficando 10 horas ligado, por exemplo, vai dar 800 watts. Então, quer dizer, uma hora só do ar condicionado ligado, já vai gastar muito mais do que o ventilador ficando 10 horas. Ele nem vai ficar às 10, vai ficar às 8 horas ligado, né? Aí você fala... Mas funciona mesmo? Mas daí você vai lembrar de outra coisa. E você tem razão nisso também. Você vai falar... Mas espera aí... O meu dual inverter gasta os 1.200 na primeira hora, mas depois abaixa. Abaixa pra quanto? Você já olhou? Quem não tiver como ver no visorzinho... Tem alicate amperímetro, daí você faz a conta. Quantos amperes der... Você multiplica por 220, que geralmente é a hora condicionada. Hoje em dia tem 110, daí é só multiplicar por 110. Outras vezes você multiplica e você vai ver que não está nos 100 watts. Por quê? Porque está 40 graus. Gente, a gente está falando de 40 graus. A gente está falando de calor, né? Pra mim, 30 graus já é calor. Mas às vezes chega a 40. Daí realmente complica. Então, o que que acontece? Ele não vai ficar em 100 watts. Ele vai ficar em 700, 500, muito mais do que o ventilador. Com seus 80, 90, que a gente está falando da mínima e da média, não da máxima. Ventilador de 40 centímetros, tá? Não adianta você colocar de 60 centímetros, 200 watts, que daí realmente vai... Vai complica, né? Aí já começa a gastar mais. Então, vocês entenderam? Ele não vai ficar em 100 watts. Pra ficar em 100 watts é um 2 graus só. Quer dizer, 28 graus. Você coloca, vai estar 30 graus. Aí tudo bem. Ele vai ficar em 100 watts realmente. Mas ainda assim precisa ligar o ventilador. Aí liga na mínima, né? Mas se você fica confortável sem o ventilador, tudo bem. O importante é você ficar confortável. Mas, segundo os especialistas, é entre 23 e 24 graus. A temperatura confortável. Então, tem isso daí também pra gente observar, né? Mas o fato é o seguinte. Desligar de vez o ar-condicionado em 40 graus de temperatura e ligar o ventilador não vai ser legal. É melhor usar desse jeito que vai economizar bem energia e vai ficar mais confortável. 28 graus é mais confortável do que 40. Não há dúvida. Você fala, mas como é que eu vou saber que temperatura, tá? Gente, termômetro digital tem baratinho pra vender, tá? Você acha em todo lugar termômetro digital. Digital, pode comprar o baratinho, pequenininho. Tem uns até de adesivo que você compra e coloca adesivo, tá? Não precisa comprar caro não. Você vê, você fala, poxa, tá 27 graus. Eu vou ligar o ar-condicionado em 28? Não, não tem necessidade. Aí tudo bem, vamos no ventilador, né? Vocês entenderam? Então é isso. Aleta do ar-condicionado para cima. Vamos só lembrar disso. Isso é muito importante. Muito importante, meus irmãos. Aleta do ar-condicionado. Sempre pra cima. Sempre. Isso a gente tá falando do verão. 40 graus. Mas mesmo que não esteja 40 graus, sempre pra cima. Sempre pra cima. Porque o ar frio que ele vai soltar tem uma tendência a descer e vai resfriando todo o ambiente. Se você colocar ele pra baixo, fica ineficiente. Não adianta colocar oscilando. Não adianta. Porque numa parte ele vai estar embaixo. E vai ficar ineficiente. Nesse período, nesse momento que ele está embaixo. Não. É pra cima. Sempre pra cima, tá? Velocidade do ventiladorzinho lá dentro. Não é do ventilador, não. É do lá dentro. É média ou máxima. O ventilador que vai ficar embaixo, não. Virado pra você, o ventilador, lógico. Mínima ou média no ventilador. E no ventilador do ar-condicionado, média ou máxima. Temperatura 28. Se você consegue pagar a conta, legal. 23 ou 24 é o mais indicado. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado do ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal. Com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. Dê uma olhadinha também na playlist ar-condicionado. E algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí amigos. E até mais. Tchau. Tchau.